Olá, glamurosas! Tudo bem, meus amores? Vocês devem estar estranhando eu sem nada na pele, né? Nossa Senhora, não se assustem, mas eu vim fazer uma resenha rápida pra vocês de dois produtinhos que eu estou amando, que é da Felicitar, é o pó e a base. O pó eu usei, estou amando, uso todo dia o pó, maravilhoso. Não reparem meu cabelo, porque eu tomei um banho e estou deixando secar naturalmente ele, pra depois eu fazer uma chapinha pra vir bem bonita pra vocês gravarem mais vídeos, tá? Esse aqui é só o começo, porque sabe como é base e pó, acaba melecando tudo aqui. E deixa eu... o que eu queria falar? Outra coisa pra vocês também. Quarta-feira e sexta-feira passada não teve vídeo, porque eu fiquei doente no sábado, meu filho também. E se vocês estiverem escutando alguma música por aí, aqui no vídeo, é porque estão fazendo churrasco aqui em casa. E eu não posso esperar terminar, porque eu preciso gravar esses vídeos hoje ainda, porque senão amanhã não vai ter vídeo pra vocês. E se eu for esperar anoitecer e entardecer também, vai ficar muito tarde, porque amanhã eu acordo cedo pra trabalhar. E eu preciso fazer as minhas unhas também, então vai ser com música mesmo, com barulho. Me perdoem, glamourosa, espero que vocês compreendam, tá? Mas é que ontem teve churrasco, era pra ter gravado ontem, só que eu fiquei enrolando, 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 e acabei não gravando. E deixei pra hoje, esqueci que iam fazer churrasco aqui, mas tudo bem. Relevem, é domingo, é festa, é tudo. Então, ó, é esse produtinho aqui, ó, que eu comprei, ó. Ó, é o pó compacto, ele é maravilhoso, eu comprei outro também, e eu paguei R$13,95. E eu comprei outro, porque esse aqui já tá quase, ó, indo embora, de tanto que eu uso ele. E a base? A base eu vou tá testando agora com vocês, e eu vou falar se ela é boa, se ela não é boa, se ela cobre bem, se ela não cobre, tá? E a base eu paguei... A base foi... A base foi R$14,90, tá? E ela vem assim, ó, no frasquinho, ela é de bup, olha que legal. Olha só, super legal, tem como estragar produto, ó. A felicidade sempre tá pensando nos clientes, né? Ó, se a Maybelline também fizesse aquela lá, que é a Color Stay 24 Horas, ia ficar super legal também, a gente tem que ficar colocando alguma coisa dentro pra pegar, pra puxar a base. A 24 Horas da Maybelline não tem o Bump, podia colocar um Bumpzinho, não precisa ser Bump chique. Assim, ó, de plástico também tá ótimo, ó. E eu gostei muito dessa embalaginha da Felicitar. A que tá falando que é base líquida HD sem óleo. Então, vamos fazer o teste, né? Vamos ver se é boa, tá? Eu vou puxar um pouquinho a câmera aqui pra cá, pra perto de mim. Não reparem, glamourosas, a minha cara, tá? Mas eu vou... Peraí, vou... Depois eu soco perto. Eu vou passar a base de um lado e vocês vão ver a diferença, tá? Ó, vou usar esse pincel aqui da Vult, o número 8, tá? Ó, o número 8 da Vult. Ele tá um pouco sujinho, porque eu uso muito ele. Ó, ó. Assim, então... Eu vou pegar um espelho aqui pra poder ver, tá? Eu vou fazer de um lado e depois eu faço do outro pra ver se... Vou fazer um teste, ver se ela cobre mesmo. Se ela não cobre, se ela fica sequinha, se ela tem óleo, se ela não tem. Então, vamos lá, tá? Ó. Então, eu passei de um lado, ó, tá? A base. Ui! Tá aqui o espelhão aí na frente de vocês. Ó, agora eu vou usar essa esponjinha aqui pra dar uma... Uniformizar melhor a base, tá? Eu não tinha usado ela ainda, eu devia ter usado, né? Pra poder vir falar pra vocês, mas tudo bem. Aqui eu já falo se é boa, se não é. Ó. Então, ó. Eu quero gravar vários vídeos hoje, em compensação da outra semana que eu não gravei, e ontem também. Ó. Então, ó. Esse lado aqui tá com a base, olha só. Ela cobre, viu, glamourosa? A base é boa, olha só. Ó. Esse lado aqui tá sem base, e esse lado aqui tá com base, ó. Vou chegar à câmera mais perto. Ó. Relevem os poros, ó. Relevem o nariz também, que é horrível. Ó, aqui tá com base, e ela é sequinha, viu, glamourosa? Sequinha, ó. Deixa eu dar mais uma arrumada aqui, peraí. O pó é maravilhoso. Podem comprar, eu aprovo, muito bom. Ó. Então, aqui eu estou com base, e aqui eu estou sem base. Olha só a diferença. Cobre, viu? A base é boa, boa, boa mesmo, viu, ó. O antes, o antes, aqui, e o depois, ó. Sem base, e com base. Glamourosas, eu amei essa base, gostei muito mesmo, gostei mesmo dela. Ó. Perfeito, olha só. De longe, dá pra vocês verem a diferença. Aqui tá sem base, e aqui tá com base. Olha só. A base é boa. E eu coloquei só um pouquinho. Eu não coloquei muito, muito, muito. Eu gosto de usar, quando eu vou fazer uma maquiagem, eu gosto de aplicar bastante base. Imagine eu colocando mais uma camada dessa. Olha só. Perfeito. Olha só, deixa eu ver aqui. Ela cobre, viu? Gostei da base. E a minha cor, eu peguei na cor... Eu peguei na cor clara, tá? Eu comi tanto churrasco, amoroso, nossa, tô entupida. Eu acordei tarde, e fui tomar café, mas aí a minha cunhada já inventou de fazer churrasco, agora de manhã logo cedo. Agora de manhã logo cedo. Meio dia, né? Acordei meio dia, quase meio dia, acordei 11 horas. E aí fui na padaria, que eu tenho que tomar um cafezinho, senão não sou gente. Ó. Perfeito. Agora eu vou passar do outro lado, aí depois eu venho, passo o pó pra vocês verem, tá? Vamos lá, passar a base do outro lado, né? Eu não vou ficar só com um lado. Nossa, é muito boa, viu a base. Gostei. Maravilhosa. Eu preciso colocar vídeo, largar de ser preguiçosa. Eu fico assistindo os vídeos das glamourosas, né? No YouTube. E acabo esquecendo. De gravar os vídeos pra vocês. E muitas meninas me cobram, entendeu? Tanto do... Do grupo, quanto do Instagram. E do YouTube. Todo mundo pergunta, cadê os vídeos? É que sábado passado eu tenho enxaqueca, sabe? E aí... Como eu tenho enxaqueca... Aí eu vou... Assim, galera, mas eu vou... Eu não vou arrastando a base. Eu vou só apalpando, assim, aplicando, tá? Olha só como dá diferença, olha. Amei a base, amei, amei. Amanhã eu já vou com ela pro serviço. Aí, então... Vamos conversando. Tipo uma que fala. No próximo vídeo eu já vou passar um batonzinho, um lapisinho. Tá? Que eu vou fazer vários vídeos hoje, então... Eu já vou vir com... Com um batonzinho nos lábios. Mas não vem com essa cara palha. Olha só. Ó. Tá vendo como aqui já tá com base, cobriu. Toda aquela cratera que eu tinha no rosto, né? Um pouco de mancha, de espinha também. Poros, ó. Então, olha só. Perfeita, glamoura. Vocês podem comprar base, porque vocês vão amar a base, viu? E ela é baratinha. R$14,90. R$14,90, glamoura. R$14,90 a base. Não é cara. Aqui é uma espinha que eu estourei ontem. Passa no pescoço também, né? Senão fica... Branco e escuro aqui em cima. Então, aí, voltando a falar. Aí, sábado passado, eu tive crise de enxaqueca. Passei muito mal, né? E eu ia gravar muitos vídeos sábado passado. Mas acabei ficando ruim. Meu filho também ficou muito doente. Ficou quase uma semana com a garganta inflamada. Tive que levar ele no domingo passado para o hospital. Para levar, tomar soro na veia. E ele ficou bem ruimzinho, viu, glamourosa? Bem ruimzinho mesmo. Fiquei até com dó dele, tadinho. Mas graças a Deus, ele tá bem. Graças a Deus. E... Agora, eu vou aplicar o pó, tá? O pó é na cor 01, tá? Esse pó é muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Então, eu aplico o pó assim, ó. Ó, eu pego um pouco aqui. Eu vou pegar o espelho e vou passar aqui assim, ó. Eu não gosto de gravar vídeo aos domingos. Eu detesto gravar vídeo aos domingos porque eu acho que atrasa muito o que a gente tem que fazer em casa. Eu, pelo menos, eu passo roupa do marido. Eu passo minhas calças porque o meu uniforme não precisa passar. Porque é um coletinho. Então, eu passo roupa do marido, passo calça. Meu filho tá de férias, então eu não passo roupa dele por enquanto. Só semana que vem. E aí, eu faço bastante coisa no domingo, então não dá. Mas ontem eu já passei mais três camisas do marido. E eu criei coragem. Falei assim, não, vou gravar vídeo para as glamourosas. Não, meu Deus. Olha só, amor. Passei o pó. Olha só, eu vou dar um... Chegar mais um pouco a câmera perto, ó. Ó, eu estou de pó agora, ó. Tá vendo, ó. É um vídeo rapidinho, uma resenha rápida para vocês, ó. Tá? Na testa, ó. Glamourosas, eu amei. Eu amei esses dois produtinhos. A base, eu não tinha usado ainda. Olha só que... Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Eu não tinha usado essa base ainda. Eu recomendo essa base. Ela é maravilhosa. Olha só. Eu tirei foto, mas eu tirei foto ontem. Mas eu vou postar no blog o antes e o depois para vocês. Eu tirei foto, quer ver? O antes e o depois. Só o antes da... O antes da... Hum, tá com coisa que... Eu tô respondendo comentários aqui das namorosas. Nem vou tirar da tela agora. Mas eu tô... Pera aí. Então, amorosas, eu... O meu celular tá travando. Certo. Aí eu... O que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Eu tirei foto. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai, já aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Esse celular aqui tá uma coisa de louco. Pera aí. É, não vai dar pra me mostrar agora pra vocês. Pera aí. Depois eu volto aqui e respondo. Tô respondendo agora pelo celular também os comentários de vocês. Porque fica mais fácil também. Do que eu esperar chegar em casa pra responder. E eu uso esse programinha. O estúdio do YouTube. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, essa base é boa. Olha só. É boa. Cobre tudo, 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 tudo. Glamourosas. Então, eu fiz no celular ontem o meu rosto sem base. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Como é que tá sem base aqui na foto. Que eu vou postar no blog também, tá? E vamos ter encontrinho. Eu nem ia falar isso pra vocês agora. Mas como vocês são as glamourosas mais lindas do Brasil. Eu vou falar pra vocês que... Vai ter encontrinho no mês de outubro. Eu tô organizando tudo direitinho. Vai ser eu e a Vani que vamos fazer esse encontrinho. E eu vou fazer um vídeo explicando tudo direitinho. Como aconteceu. Só tô falando pra vocês já agora nesse vídeo. Pra vocês se programarem. Pra quem quiserem ir. Tá? Tipo assim, tiver alguma coisa pra fazer. Não marque nesse dia. Vai ser no dia 11 de outubro. Tá? Eu quero muito, muito conhecer todas vocês. Eu vou fazer em São Paulo. Eu queria fazer aqui em Campinas. Mas infelizmente não vai dar. Porque vai ficar muito longe pra Vani vir. E como ela vai vir no mês de outubro. Pra cá no casamento. A gente resolveu. E ela quer muito me ver. Então ela resolveu. A gente resolveu fazer esse encontrinho. Eu dei a ideia de fazer um encontrinho. Que ela só vinha aqui e me vê em Campinas. Aí eu falei. Pô, já que você vai vir aqui. Vamos fazer um encontrinho nós dois juntos. E conhecer todas as glamourosas. Todas essas inscritas. Bom, todo mundo eu sei que não vai dar pra ir. Mas eu vou fazer um vídeo explicando direitinho. Mas dia 11 de outubro. Encontrinho. Vai ser em Santo André. Tá bom? Santo André. Ó. Então vamos aqui, ó. Ó. Aqui eu tirei a foto. Antes. Sem base. Aí eu vou postar no Insta. E aqui, ó. Tá? Sem base. Ó. Tá? E é isso, clamorosa. Espero que vocês tenham gostado. Dessa resenha rápido. Eu recomendo muito a base e o pó. Amei, 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 amei. Muito, muito, muito. Olha só. Dá um efeito maravilhoso na pele. Cobre bem. Cobre tudo. Ai, desculpa. Cobre bem. Cobre tudo. Muito bom mesmo. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreve no canal. Você que não é inscrita. Você vai receber o vídeo em primeira mão. e deixe seus comentários que eu respondo. Vocês sabem que eu respondo com a maior carinha do mundo. Eu amo responder comentários de vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, clamorosas. Beijos. Amo vocês. Beijos.